PASSEIRA PASSEIRA ISSO AS 5 PRODUÇÕES ALO CONDIALO ALISON Que tiro foi esse rapaz? HAHAHAHA PAPO DE MALUQUIÇO CURUJA GRAVAÇÕO Hoje em dia da festa do trepa Vai da xereca Hoje em dia da festa do bota Hoje em dia da festa do trepa Vai da xereca Hoje em dia da festa do bota Trepa Bota Trepa 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 Vai vindo o tre pa Trepa Trepa jar 88 Trepa Avatar Jose Coruja gravadora O jeitinha da festa do trepa O jeitinha da festa do bota O jeitinha da festa do trepa O jeitinha da festa Vai, 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 vai Trepa Trepa Bota, bota, trepa, trepa, bota, bota Sobe o tete Hoje é dia tá festado, trepa Vai dar xereca Hoje é dia tá festado, bota Vai dar piroca Hoje é dia tá festado, trepa Vai dar xereca Hoje é dia tá festado, bota Vai dar piroca Trepa, bota, bota Trepa, trepa, bota Trepa, trepa, bota Máximo de respeitinho pra ela, máximo Faz unha, faz cabelo e faz homem de besta Ela faz unha, faz cabelo e faz homem de besta Faz feimo de respeitinho, tô forte que é uma beleza Faz feimo de respeitinho, tô forte que é uma beleza Agora é oficial, meu cabelo tá cortado O dinheiro tá no bolso, eu já saí do trabalho Chama as amiguinhas, as que faz moquete E bota a xereca no pau e desce, 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 desce E bota a xereca no pau e desce, desce E brasa, e brasa, e brasa, e brasa, vai E bota a xereca no pau e desce, aí, desce, aí, desce E bota a xereca no pau e desce Rolou confusão no meu apartamento Pala coia pra fora, pala coia pra dentro Rolou confusão no meu apartamento Pala coia pra fora, pala coia pra dentro Pala dentro, pala fora, pala dentro, pala fora Pala dentro, pala fora, pala deixe de história Pala dentro, pala fora, 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 p É a minha xereca que tá pegando fogo É o canalha! Isso! Isso! Música nova! Ai! Ela me chamou de cavalinho Ui! Ela quer sentar bem gostosinho Ai! Ela me chamou de cavalinho Ui! Ela quer sentar bem gostosinho Galvoga! 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 E brasa! Vai! Vai, 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 vai Calboga, vai, calboga Vai, calboga Isso, calboga, calboga, calboga Isso, ela disse que eu sou um cavalinho Upa, upa, cavalinho Ai, ela me chamou de cavalinho Ui, ela quer sentar bem gostosinho Ai, ela me chamou de cavalinho Ui, ela quer sentar bem gostosinho Calboga, calboga, calboga Calboga, calboga, calboga Calboga, calboga, calboga Embraça, 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 embraça Vai, 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 calboga Vai, calboga Vai, calboga Vai, calboga Tem mulher bissexual aqui hoje? Tem homem bissexual aqui hoje? Você? Você é? Você quer o que hoje? Ela é bissexual Ela é bissexual Tem dia que gosta de checa Tem dia que gosta de pau Ela é bissexual Ela é bissexual Tem dia que gosta de checa Tem dia que gosta de pau Tem dia que gosta de checa Tem dia que gosta de pau Tem dia que gosta de checa Tem dia que gosta de pau Tem dia que gosta de checa Tem dia que gosta de pau Ó o Gema, ó o Gema Cuida gravação Diga não preconceito Você quer checa ou você quer pau hoje? Eu quero pau, vida Ah É ao vivo, é ao vivo Vai brazando, vai, 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 vai Toma na checa, toma pau Toma na checa, toma pau Toma na checa, toma, toma, toma Toma na checa, toma pau Toma na checa, toma pau Ó o Gema, ó o Gema Cavalo Ai Ela me chamou de cavalinho Ui Ela quer sentar bem gostosinho Ai Ela me chamar de cavalé Ui Ela quer sentar Vai, vai, vai Cavoga 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 Cai, Wa Calvoga Calvoga Vai colocar Calvoga Não para não entrar Vem braça Vai Vai cavogando Vai Vai cavogando Coruja, gravações Coruja, gravações Vai cavoga Du, vai Vai cavoga Esquece Gême bem baixinho que senão teu pai desperta Fode bem baixinho que senão teu pai desperta Gême bem baixinho que senão tá mais desperta Fode, quieta, mete, quieta, forte, quieta, mete Fode, quieta, mete, quieta, mete, quieta, mete Quieta, mete, quieta, mete Ó O Gê! Puxa a gravadora! Seme bem baixinho, que se não teu pai desperta Fode bem baixinho, que se não ta mãe desperta Mete bem baixinho, que se não ta mãe Mete quenta, vai, pode quenta, vai E braza, vai, vai, vai Caladinha a bomba, caladinha a bomba, caladinha a bomba Caladinha a etiqueta, vou etiqueta, metiqueta Votiqueta, isca! Então vou te dar Esse é o pique, geral, geral, geral Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se ela não quer, eu vou, é um, é dois e vai Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré, vem cabaré Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré, vai abraçando Vem cabaré 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 Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Atenção a questão familiar A torcida do Bahia Joga a mão pra cima Torcida do Vitória Joga a mão pra cima Eu quero ver geral Geral, geral, geral Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar no cabaré Se a novinha não me quer, vou brotar É um, é dois, dois Vem cabaré Vem cabaré Vem cabaré Vem cabaré Vem cabaré Vem cabaré Cabaré Vem cabaré Vem cabaré Vem cabaré Vamos suído e leva Vem cabaré Se a novinha não me quer Eu vou pro cabaré Vou pro cabaré Sim Vou pro cabaré Se ela não me quer Eu vou Vale o teto Abraça sua amiga bandida e chama ela Fala assim, eu te amo, porra Eu te amo, porra Abraça seu amigo Caixa Ser e fala assim Eu te amo, porra Hoje até de manhã Até de manhã Até de manhã É o seguinte, na minha contagem Quem não sair do chão Nunca mais vai transar na vida Quem não sair do chão Nunca mais vai fazer amor na vida Geral, geral Um, dois Vai, vem cabaré essa noite Vem cabaré, vem cabaré 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 Vamos sentar mais tempo dança Pra desesperar aí, vô Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Vem cabaré essa noite Tu se juliu, vida No sigilinho, amor No sigilinho, vida No sigilinho, amor No sigilinho, vida No sigilinho, mais gostoso, vô Se a hype souber, canta comigo, ó Não vou badalar Não vou badalar Coru de agravação Não vou badalar O lance da gente Cala do brinço e bate dança Vai, vai, vai Vai, toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Toma caladinha Toma 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 Caladinha Toma 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 Caladinha Toma Toma caladinha Cala do pince, não vou badalar O lance da gente Cala do pince, mete nessa, mete nessa, vai! Toma caladinha, toma caladinha Toma caladinha, toma caladinha Toma, 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 toma Caladinha, toma, 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 toma Cala, tchê, toma Tchê, toma, tchê, toma, tchê, toma Caladinha, caladinha, toma, toma, toma Quem gosta de fazer as coisas no Cicilinho aí Quem gosta de fazer as coisas no Cicilinho, canta assim, ó Não vou badalar o lance da gente Vocês! Não vou badalar o lance da gente Mete dança de graça, mete dança, mete dança Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, cala, toma, toma, cala Alô, Alistão, mete onda, vai, vai! Cala, tchê, toma Alô, Nilo, Faredão, Júnior, Sul, Gozinho da Cura Toma, caladinha, toma, caladinha Toma, caladinha, toma Toma, caladinha Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Trezei no suporte e o bolso com várias notas Emoji me abandonar minha foto logo Fala pra mim Arranho minhas costas quando eu passei com a minha tropa Vai, amor Vamo cima Vai, amor Ai 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 Eu falo logo cedo, fala pra mim Quem isso pega, quem isso come Quem isso pega, quem isso come Quem isso pega, quem isso come Lembraça, eu sou a câmera da série Que eu tô gritando Vai é boa Só a camada Vai é boa Você tira energia de faca tru aqui Vai é boa Você tira energia de faca tru aqui Só a câmera da série Só a câmera da série Vai, vai Vai é boa Só a câmera da série Vai é boa Vai é boa Emoji babando na minha foto logo cedo Fala pra mim Quem isso pega No máximo de respeito, continua no funk Continua no funk, continua no funk Cadê os negão favelado bonito que tá presente aí, porra? Tem que respeitar os pretos, porra Assim, ó Eu só quero é ser feliz É, e poder Emoji babando na minha foto logo cedo Fala pra mim Ai preto Quem te pega Ai preto Quem te come Ai preto Quem te pega Ai preto Tocando na tua pepé que eu tô gritando Vai é boa Tocando na tua estréia que eu tô gritando Vai é boa Tocando na tua pepé que eu tô gritando Vai é boa Soca, 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 soca Vai é boa Puta, vem atualizações Vai é boa Tocando na tua pepé que tá no piquezinho Minha senhora Canalha Te amo Canalha Te amo Gastasta Te amo Maconha Te amo Cerveza Te amo Panada Te amo Cachorra Te amo Música Com a perereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica Com a perereca na minha cara Eu já tô ficando maluco Entre quatro paredes, o bagulho fica doido Ai desce, desce Com a perereca na minha cara Sobe, sobe Com a perereca na minha cara 1, 2, 3, 4, prévamos! Sauque! Ihrically Lord ! Pa-pan zero to me! Solid! Solid! Gosto quando ela mistura putaria e piscina Com a lança na mente fica logo soltinha Vai tá malvadão, bota tudão Tudo nessa zurra, tudo nessa Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela Vai, 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 vai Bete seu cachorro, bete, bete, bete Bete seu cachorro, bete, bete Bete seu cachorro, bete, bete, bete Bete seu cachorro, 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 bete, bete seu cachorro Esse fã manda para novinha aqui, tem a série aqui, tem o Serecão Com Cé Le Cal, Tomai do Céu Com Cé Le Cal, Tomai do Céu Com Cé Le Cal, Tomai do Céu Ó o Gêmbio Esse fã manda para novinha aqui, tem a série aqui, tem o Serecão Esse fã manda para novinha aqui, tem a série aqui, tem o Serecão Esse fã manda para novinha aqui, tem a série aqui, tem o Serecão Esse fã manda para novinha aqui, tem a série aqui, tem o Serecão Com Cé Le Cal, Tomai do Céu Com Cé Le Cal, Tomai do Céu Com Cé Le Cal, Tomai do Céu Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mete o louco Eu adoro quando ela mexe o louco Eu adoro Vai, 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 vai Mexe seu cantor, mate, mexe seu cantor Mexe seu cantor, mete, mexe seu cantor Vê seu casco, vê-te, 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 vê Lucas Pagodão Luis Pagodão Gleiton C10 Índio mandou chover, Índio mandou molhar Índio mandou chover, Índio mandou molhar Índio mandou chover, Índio mandou chorar Pepe, pepe, pepe Pepe, pepe Coruja gravação Ai, 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 ai Foda com a soça do cara, ai, 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 ai Foda com a soça do cara Ai, 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 ai Foda com a soça do cara Ta Ted barakatela mentor da tápreso da puta dela pis o cabelo dela ta tava na puta dela brito Uber da tápa na puta dela pis o cabelo E brasa, vai, 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 vai Busca pelo dela, da tapa na bunda dela Busca pelo dela, da tapa na bunda dela Busca pelo dela, da tapa na bunda dela Alô, Marreco! Ai, 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 ai Pogada com a sua saduca Fobreosa do quer Ai, 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 ai Embraza, debraza, embraza, embraza Olha que música desgraçada, velho Ai, 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 ai Fobreosa do quer get equity Com a mão pra baixo Nunca cês, fica de quatro Nunca cês, com a mão pra baixo vai Nunca cês, vai, vai, nunca cês, vai Nunca cês, vai, nunca cês, vai Nunca cês, vai, vai, nunca cês, vai Vocês com a amiga, as duas de força Vocês com a amiga, as duas de força Vai começar a brincadeira do bate-chota Vai começar, vai, 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 vai Aí bate-chota com chota, bate-chota, chota Bate-chota com chota, bate-chota Bate-chota com chota, bate-chota, chota Bate-chota com chota, não bata, não bata Vai bate-chota com chota, 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 chota Chota, 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 chota Bate-chota, tá só me vou não tão usando, velho Bate-chota, tá o jeito No baile da baixinha vai ola a ousadia No baile do arinoso vai ola a ousadia As novinha vão jogando na onda da palinha As novinha vão jogando na onda da palinha Vem, 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 vem de favela é brega, brega na maloca A sequência de vá por vá, batendo na sua chota Pode prende, chota, prende No baile da baixinha vai rolar a ousadia Na casa do canalha vai rolar a ousadia As novinha vão dançando na onda da palinha As novinha vão dançando Vai, 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 vai Vai, fala com três Vai, vai, fala com três Vai, vai, fala com três Ai, 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 ai E agora? Vai, vai, vou dar uma chota Vai, ai, ai Aumenta o som do paredão Hoje é dia de baile Cada uma assiste o pico E deixou imorado a vontade Aumenta o som do bar e tal Hoje é dia de paz, cada um Eu quero ouvir o puta que pariu bem alto Porra, caralho Tô, festa nas piranha com o beco do fuzil 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 Festa nas piranha com o beco Meu pagode bate certo, galera do gueto Festa nas piranha com o beco do fuzil Festa nas piranha com o beco do fuzil Cadê o som do bar e tal, maloca Eu quero ouvir o puta que pariu bem alto Porra, caralho Porra, caralho Porra, caralho Tô, festa nas piranha com o beco do fuzil Festa nas piranha com o beco do fuzil Até o som do bagatão E o bagode massa É caralho Pesca nas piranha com o beco do fuzil Pesca nas piranha com o beco do fuzil Vou mandar um papo reto É verdade, eu não minto A mulher que tá solteira Abre a boca e dá um grito Canta comigo Canta comigo Vai, vai Ele é marreto com cara de tralha Faz do jeito que nós gosta Bingo de fim no cabelo na régua Mastucando minha sótia Ele é marreto com cara de tralha Faz do jeito que nós gosta Bingo de fim no cabelo na régua Mastucando minha sótia FB, me bota, me bota, me bota Donália, me bota, me bota, me bota FB, me bota, me bota, me bota Donália, me bota, me bota, me bota Não vai lá não, vai Vão passar com o sosa Eu tô na hype Eu tô na hype FB, me bota, me bota, me bota Ô gente, com muita gravação Ele é marreto com cara de tralha Faz do jeito que nós gosta Bingo de fim no cabelo na régua Mastucando minha sótia Ele é marreto com cara de tralha Faz do jeito que nós gosta Bingo de fim no cabelo na régua Mastucando minha sótia FB, me bota, me bota, me bota Donália, me bota, me bota, me bota FB, me bota, me bota, me bota Donália, me bota, me bota Donália, me bota Toma só gostosa Toma só gostosa Toma só gostosa Toma, toma, toma FB, me bota, me bota, me bota Donália Cara de tralha, faz do jeito que nós Bingo de fim no cabelo na régua Cadê as mulheres? Canta FB, me bota, me bota, me bota Canália, me bota, me bota FB, me bota, me bota, me bota Canália, me bota Vem na putaria, vem, vem, vem FB, me bota, me bota, me bota Canália, me bota, me bota FB, me bota, me bota Canália, me bota, me bota Toma só gostosa Toma só gostosa Toma... FB, me manda, me manda, me manda Só quem tá gostando faz barulho pra cá Ela sai de casa aí pra andar aqui na favela Porque sabe quem nós pode Tem tudo que ela quer em ouço ao lugar Lança a balinha e maconha da forte Olha só como ela é perigosa Ela não brota aqui à toa Ela chega logo no Guarida e pergunta quem é o Coroa O que ela quer dar pro Coroa? Ela quer dar check-up pro Coroa O que ela quer dar pro Coroa? Ela quer dar check-up pro Coroa O que ela... Vai, não para não, vai, 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 vai Porque ela quer dar pro Coroa? Pro Coroa? Pro Coroa? Porque ela quer dar pro Coroa? Ela quer dar check-up pro Coroa? Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Ela quer dar pra você O Congratário? Não sei... Ou! 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 Ow! Ou! 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 Se, 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 se se, se, se Semiça, se, 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 se. Ela sai de casa em brotar na favela Porque sabe que não se pode Tem tudo que ela quer O 없어 no lugar Lança malinha aí прямо com a Coenha daгрote Olha só como ela é perigosa Ela não brota aqui à toa Ela chega lá com no 40 e pergunta Quem é a coroa? Porque ela quer dar pro coroa Pro coroa? Porque ela quer dar pro coroa Ela quer dar CK Não para não, não para não Vai, 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 vai Sex, sex, sex Brota na favela, vou mostrar como é que é Brota na favela, o time mostrou como é que é Brota na favela, vou mostrar como é que é Brota na favela, vou mostrar como é que é Ela é pra botar na estima da C.R.E Vai levar botar na estima da C.R.E Vai levar botar na, vai levar bota CK Vai levar botar em C.R.E Vai levar outra vez, ói tá aí Vai levar botar na C.R.E Embrança aí, negão, embrança aí, negão Vai levar botar na enc.R.E L.M do grave Ai Tá todo mundo balançando, ós pra você Vai levar botar na Estima da C.R.E Vai levar botar na C.R.E Na melhora, não se bate, tudo acontece Vou botar você de quarto, sequençado e mete, mete Aí, menino, sequençado e mete, mete, mete Mete, 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 mete Mete, mete Mete, mete, mete Sequençado e mete, mete, mete Mete, 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 mete Não fora não, vai, vai, vai Mete, mete, mete Mete, mete, mete Mete, mete Bateu os filmes Joneson divulgação Mete, mete Tá na onda, tá na onda Sequençado e mete, mete Mete, mete Ó você, irmão, pode Seu erro Seu erro É essa que me engana Meu erro A gente dá prazer na cama Bola e bota na tcheca Bota na tcheca de estrama Bola e bota Bota na tcheca de estrama Bota, bota, bota na tcheca Bota, bota na tcheca de estrama Bota, bota na tcheca de estrama Bota, bota na tcheca de estrama Cê tá no chão 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 Opa aí, tava gostosinho aqui esse flow Cê tá no chão Cê tá no chão Cê tá no chão Cê tá no chão É um canalha Alô, Lucas O escritório Madida Madida Você, você Cabelereira E feira Motorista Maconheira Cabelereira E feira Você sabe o que ela é Eu vou te dizer Madida Cadê Dona vai Nova Dona vai Cadê Dona vai Não fala não, fala Brumos Depósito Que é tipo só Isso Cadê Dona, Cadê Dona Cadê Dona Só a quadrina, só a quadrina Eu a exercito Alves, Alves só tem Cadê Dona no baile Alves, Alves só tem Cadê Dona no baile Alves, Alves só tem Badida no baile Vou chupar Só Pepeca Em braça, vai Eu vou chupar Só Pepeca Até Até Eu vou chupar Só Pepeca Até Eu vou chupar Não para não, vai Vai chupando Vai chupando, vai Vai chupando, vai Vai chupando, vai Vai chupando Até Eu vou chupar Alô, Lucas Esquerda Então goza, vai Cuidado novinha que o canalha tá nervoso Cuidado novinha que o canalha tá nervoso Cuidado novinha que o canalha Estou aqui tão feliz Tira o pé do céu Vai Passando no baile A piraquinha não entra Respeto de frauca thorough Parada no bairro Prepara prepara que hoje tem carnaval Prepara prepara que é carnaval na hype Prepara, prepara, que tá na roda rever O meu pulmão é pra sair do chão, hein? Um, dois, um, dois, três, dois, 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 dois Boa no pau, perigoso Boa no pau, perigoso Boa no pau, boa no pau, boa no pau Boa no pau, perigoso Se o canal não tem a senha, vai O canalha tem a senha que te deixa fraquinha O maloca tem a senha que te deixa Cortando o cheiro Eu fico fraquinha A cara do freio Eu fico fraquinha Todo tatuado Eu fico fraquinha Boa no pau, perigoso Eu fico fraquinha Ai, canalha, eu tô fraquinha Ai, canalha, eu tô fraquinha Toma, 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 só na pé, péquinha Toma, 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 cita de estrama Toma só na pé, péquinha Só na pé, péquinha Toma, 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 toma Toma, 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 só na pé, péquinha Toma, 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 só na pé, péquinha Não fala não, vai, vai, vai Toma, pé, péquinha Toma, pé, 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 pé Toma, 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 toma Toma, pé, 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 pé Toma, 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 só na pé, pé, pé Toma, 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 só na pé, pé, pé Toma bem, pra quê que eu? O canalha bem assim aqui te queixa fraque O maloca bem assim aqui te deixa Cortando o cheiro Eu fico fraque A cara do freio Eu fico fraque Todo tatuado Eu fico fraque Frumandofence Eu fico fraque Ai canalha, eu tô fraque Ai canalha, eu tô fraque Tome, tome, toma, 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 toma Tome, toma, 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 toma 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 Eu quero ouvir a voz de vocês falando eu deixo assim, ó Você deixa, eu deixo Você deixa, eu deixo Você deixa, eu deixo Você deixa Deixa eu botar na serequinha Bota na perfequinha Bota na serequinha Bota, bota, bota Deixa eu botar na perfequinha Bota na serequinha Bota na perfequinha Não para não, vai, vai Bota na perfequinha Bota na perfequinha Oi Bota na perfequinha Bota na perfequinha Bota na perfequinha É um cantinha Onde a live passou A viva Música Música Coruja gravador Música Música Coruja gravador É o canalha Coruja gravador Música É o canalha Coruja gravador Música 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 Música